Nesse mês, no dia 28 de março, anunciaram oficialmente no novo trailer mais detalhes em relação ao desenvolvimento da história de Jurassic World, Teoria do Caos, que está programado para lançar em 24 de maio na Netflix. Mas vamos analisar a parte fundamental para entendermos o que os campistas lidarão nessa temporada. O trailer introduz uma antiga entrevista ao vivo, dos jovens campistas voltando para o continente apenas explicando os desafios que passaram. E seis anos depois, desde 2016, a quinta e última temporada de Jurassic World, Acampamento Jurássico, e mostra que Darius está morando sozinho em uma cabana, semelhante ao que aconteceu com o Owen e a Claire escondidos para proteger a Maisie da sociedade. Então nos leva a crer que alguma coisa aconteceu nos últimos seis anos, que fez ele conseguir uma casa própria para estudar a vida pré-histórica, ou realmente acabou sendo forçada a morar isolado. Afinal, ele possui um taser para se defender de invasores. Em uma noite tenebrosa, Darius recebe a visita do seu colega mais íntima desde a sua juventude. Ben, que possivelmente saiu da sua estadia na ilha da Manta Corp, e correu para avisá-lo que estão sendo caçados, provavelmente ele só vai esclarecer esse fato mais tarde. Depois de serem perseguidos pelos mesmo esquadrão, há Trociraptor, de domínio, que rodeiam a casa atrás de seus alvos. E como vimos antes, esses raptores só reagem com um gatilho a laser, a mesma mecânica usada no Indoraptor, que através das cenas dos Atrociraptores, nós percebemos isso, até momentos da noite, até o amanhecer. E possivelmente, Darius acessa e investiga um site chamado Dark Jurassic, que ainda por cima possui um mapa que pode representar os incidentes, avistamentos ou alertas relacionados aos dinossauros, semelhante ao site DinoTracker. Em seguida, temos uma cena que mostra a van do Ben escapando do novo dinossauro, terópode de médio porte com uma placa dorsal. Pelas características, esse é o Concavenator, participando pela primeira vez em ação na saga, incluindo o Alossauro, que retornou depois da sua participação do Parque Nacional Big Rock. E é claro que, se aplicarmos em ordem cronológica, eu faria esta ordem. Conforme com cada cenário e situação nos dois trailers, tirando isso, tudo leva a crer que o vilão principal será ela, a Soiona Santos, quem usará seus raptores ferozes para caçar o Darius e o Ben. Dessa maneira, vai forçar todos os outros adolescentes a se unirem novamente, Darius e Ben, juntos, vão atrás dos outros campistas para salvá-los. Isso também confirma que esses atrociraptores já navegaram pelo mundo, sendo transportados ilegalmente ao redor do globo e em quanto a vocês. Vocês acham que, dessa vez, essa nova série vai levantar um incrível resultado ou não? Se quiserem, fiquem livres para comentar suas opiniões, ideias e teorias aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção de todos e todas e nós vemos em breve. Fui! Fui!